Ah, de que distância você acerta um tiro? Aqui você quiser, entendeu? Se eu tiver chance infinita, uma hora eu vou acertar, entendeu? A grande pergunta para um atirador policial é a que distância o atirador policial não erra? O meu tiro tem endereço. Esse tipo de profissional, o profissional que usa um equipamento desse, ele tem que ter a certeza de que ele vai botar o tiro no lugar.